Música Olá, estamos na central de preparos, um local onde coordena provavelmente todas as farmácias do Hospital Bruno Borre. Estamos com a farmacêutica responsável, Samanta Vanzin, que vai poder dizer para a gente que espaço é este e para que serve exatamente. Bem-vinda ao programa Bruno Borre. Samanta, esta é a central de preparo. O que vocês fazem aqui? Aqui, na verdade, a gente manipula, de uma certa forma, os medicamentos que são dispensados pela farmácia central, que é onde são enviados os medicamentos para as unidades de internação, porque o hospital, na verdade, possui várias farmácias. Então, ela é composta de farmácia de pronto-socorro e pronto-atendimento, que fica, então, junto à emergência, farmácia de quimioterapia, uma farmácia-estoque, onde seria o nosso almoxarifado, onde ficam alocados os nossos estoques. A gente tem mais uma farmácia dentro do centro cirúrgico. Então, e a farmácia que dispensa materiais e medicamentos para as unidades de internação. Em função de uma demanda muito grande que a gente tem de falta de técnicos de enfermagem também na instituição, e a gente sabe que é uma realidade como um todo no Brasil e no Estado, aqui na região principalmente, a gente resolveu agregar essa função junto à farmácia, para que os técnicos conseguissem, então, estar mais liberados ao atendimento, à assistência aos pacientes nas unidades de internação. Então, a gente centralizou a atividade de preparo de medicação, que nada mais é do que reconstituir, diluir, macerar, já mandar ali pronto para a enfermagem receber na unidade e administrar no paciente. Então, essa é a atividade que a gente mais realiza aqui dentro da central de diluição. Samanta, parabéns. Um trabalho muito bonito que vocês fazem, de excelência. E eu soube também que alguns outros lugares, outros hospitais, vieram conhecer a experiência de vocês. A gente teve visitas de vários hospitais até do interior, porque eles acham que isso também vem agregar redução de custos, minimizar geração de resíduos, porque a gente otimiza o preparo do medicamento, e a gente consegue ter toda uma segurança no processo. A gente tem várias bipagens, várias conferências antes do medicamento ser enviado para a unidade de internação. Então, são várias pessoas verificando que aquele medicamento é o correto, da forma como ele está sendo preparado, se ela é a certa, se ele está sendo diluído. E ele é ainda bipado no leito do paciente através de uma pulseira de identificação. Então, eu sei exatamente se aquele medicamento é daquele paciente na hora de se administrar. Então, o sistema não... ele é muito certo. A pessoa não teria condições de burlar, digamos, o sistema, a não ser se a pessoa tem uma índole. Mas, se não, o sistema é muito coerente, ele nos dá muita segurança na administração para o paciente. Inclusive, a gente teve visita do Hospital Sírio-Libanês. Então, eles vieram conhecer como é que nós utilizamos a ferramenta de gestão, que é o que nos dá todo esse passo a passo de conferências, porque lá eles também trabalham com o mesmo sistema, o mesmo software, como a gente chama aqui, de gestão. Mas, a gente ainda tem alguns passos a mais do que eles em questão de rastreadibilidade do processo. Isso mostra a grandeza do Hospital Bruno Bor, porque um dos maiores hospitais do Brasil, que é referência nacional, o Sírio-Libanês, reconhece um pouco do que se faz aqui. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Estamos à disposição, para quem quiser conhecer, que o hospital está aberto. Gente, ficamos por aqui, sempre mostrando a excelência do Hospital Bruno Bor, que se caracteriza, se consolida como um hospital de alta complexidade, com o que há de mais tecnológico, uma equipe humana super preparada, gente muito técnica, que oferece à comunidade, a todas as pessoas que aqui vêm, o melhor. Até o próximo. Tchau. Tchau.